Jacaré, jacaré Escutar um eu te amo é bom, mas escutar o grave é melhor No meio do automotivo que eu catuque ela Não precisa de joia cara pra namorar com ela Tem que ter um carro de sonho pra desatar a joelha Ó jacaré, jacaré Maranhinha gostosa, belo bundão Ta mão no joelhinho e dança Opa no chão, opa no chão Jacaré que tá no toque da situação Opa no chão, opa no chão Jacaré que tá no toque da situação Opa no chão, opa no chão Jacaré que tá no toque da situação Opa no chão, opa no chão Jacaré, jacaré, jacaré Jacaré, jacaré, jacaré Jacaré, 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 jacaré